E a balança comercial de Goiás fechou o mês de agosto com um saldo positivo de quase meio bilhão de dólares. O resultado veio principalmente do agronegócio. As cidades que mais exportaram foram Rio Verde, Jatai e Lusiana. Confira na reportagem da Camila Rodrigues. Agosto fechou com superávit de 443 milhões de dólares. Esse número é 16% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A exportação tem favorecido o estado de Goiás com a arrecadação de divisas para a gente conseguir superar a crise econômica o mais rápido possível. Esses recursos ingressam na nossa economia na mão das comerciais exportadoras, do produtor rural, de quem faz essa exportação. E ele é reinvestido na nossa economia fazendo com que a gente tenha um crescimento tanto na produção industrial e uma recuperação importante também no setor comercial e de serviços. O complexo de soja continua liderando o ranking de produtos mais vendidos para outros países. O grão registrou um aumento de 168% nas vendas em agosto quando comparado com o mesmo mês de 2019. Outro produto que está aparecendo com mais força é o açúcar, que teve um salto de 30% na comercialização. A gente sabe que a demanda do mundo aumentou para esse produto, até porque em outros países houve fechamento de fábricas devido à pandemia. E em Goiás as fábricas que produzem produtos essenciais elas não pararam. Elas não pararam em nenhum mês do ano que a gente conseguiu produzir esse produto durante todo esse período da pandemia, aumentando a nossa participação no cenário internacional. E as exportações ganharam uma nova ferramenta de incentivo. O governo de Goiás, em parceria com o Ministério da Economia, lançou um plano nacional da cultura exportadora. Em que a gente tem uma meta de aumentar a exportação de produtos já industrializados. E se alguma empresa, representante de empresas estiver nos assistindo, a secretaria vai dar todo o apoio para se exportar. Basta cadastrar no e-mail www.pnce.economia.gov.br É um cadastro que vai demorar menos de 20 minutos, nós vamos fazer um diagnóstico dessa empresa e vai ter vários entes, são mais de 15 entes, para prestar uma consultoria gratuita para essa empresa, para que ela possa se adequar em relação a rótulos, licenças e tudo mais, para poder também aproveitar esse dólar do preço que está e fazer a sua exportação. Rio Verde segue na liderança entre os municípios que mais exportaram no mês de agosto, com 19% de tudo o que foi vendido. Jatai aparece em segundo, seguido por Lusiânia e Mozarlândia. A China segue na liderança entre os países que mais compraram produtos goianos. Sozinho, o país comprou mais de 35% de tudo o que Goiás vendeu no mês de agosto.